Alex Silva Alô meus amores, um grande abraço, mais uma vez já estamos de volta. Olha, o Brasil, quando começou a pagar o auxílio emergencial em 2020, entrou na história como um dos países que mais ajudou a população. Porém, por trás de tudo isso, houve muita injustiça. Teve milhares de casos que eu acompanhei em que pessoas que deverão estar recebendo o auxílio emergencial ficaram de fora, ou por alguma questão de atualização de dados, o Caged, do INSS, alguma coisa referente a imposto de renda, alguma coisa referente ao CPF, enfim, são vários motivos. Muita gente ficou de fora de receber do auxílio emergencial, e pessoas simples, pessoas pobres, pessoas que deveriam estar recebendo. Aí eu pergunto a você, você chegou a conhecer alguém que deveria ter recebido o auxílio emergencial e ficou de fora? Por que eu estou falando isso? Sai um dado agora que o Tribunal de Contas da União apontou que vários problemas foram acarretados, ou seja, muita gente recebeu e não precisava de receber. Do outro lado, muita, muita, bastante gente que deveria ter recebido e ficou de fora. Ou seja, foi muita injustiça que aconteceu, muita injustiça que aconteceu com o pessoal do auxílio emergencial. Enquanto tinham fazendeiros, mulheres de vereadores, empresários, recebendo o auxílio emergencial que não precisavam, pessoas que estavam enfrentando a fome, pessoas desempregadas, pessoas do MEI, microempreendedores individual, que não conseguiram sequer receber uma parcela do auxílio emergencial, porque ficou um eterno, um eterno, só aguardando. Faz aí, entra com a documentação, aguarda que um dia saia até hoje. Quanta injustiça. Qual é o medo agora? É acontecer a mesma coisa com o Aselho Brasil. Você está sabendo que o governo vai bater 17 milhões de pessoas agora, dia 18 de janeiro. E tem muita gente que está ansiosa. Muita gente que ainda não recebeu sequer o aviso do aplicativo Caixa Tem. Um aviso que o Ministério da Cidadania, que o governo federal está enviando. E aí eu sempre digo, para evitar essas injustiças, se dirija até o CRAS. Vá até o CRAS, procure lá, apresente um documento de identificação, diga, eu quero saber se eu fui selecionado, se eu vou receber o auxílio Brasil agora em janeiro. Se não tiver nessa relação, você tem que ficar atento, principalmente aqui no nosso canal, porque a gente vai estar acompanhando. O governo vai colocar 2 milhões e 700 mil pessoas agora para receber. vão se juntar aos 14,7 milhões, ou seja, o governo vai bater 17 milhões. Pela primeira vez, vai ser considerado o maior programa assistencial da América Latina, o programa Aselho Brasil. 17 milhões de pessoas e não vai parar por aí. A meta é atingir 20 milhões de pessoas. É por isso que é importante você estar atento e fazer o seu cadastro único. Agora, bora ver aqui sobre essas injustiças do auxílio emergencial, que diz o seguinte, essa imagem aqui fala muita coisa. Quem não lembra dessa imagem? As pessoas indo, umas pessoas felizes indo até a caixa, enfrentando filas para pegar aí o auxílio emergencial, outras saem tristes porque chegavam lá, ou alguém recebeu primeiro, ou não tinha disponibilidade, não tinha valor. Muita gente foi injustiçada, muita gente. Agora, a ausência de sistema na Previdência gera um gasto indevido de 5 bilhões de reais no auxílio emergencial. Não sou eu que estou dizendo isso. É o Tribunal de Contas da União. O cadastro com dados da União, Estados e Municípios, exigido na reforma da Previdência, não saiu do papel. Isso foi um ponto negativo. Ou seja, muita gente poderia ter uma ajuda, não foi ajudada porque não tinha dinheiro suficiente. Enquanto isso, o governo deveria ter feito a atualização, deveria ter aprovado vários programas, não conseguiram aprovar. E aí, olha o prejuízo. Ao menos quase 5 bilhões de reais em parcelas do auxílio emergencial, pagas de forma indevida em 2020, poderiam ter sido evitadas e ter colocado nas mãos de quem realmente precisava. E aí, houve muita inversão. Gente que deveria ter recebido, não recebeu. Pessoas pobres, simples. E gente que não deveria ter recebido, recebeu. Como é mulheres de vereadores, fazendeiros, donos de açougues, pessoas com apartamento em Beira Mar. Enfim, pessoas que tinham carro do ano, carro zero, estavam recebendo e não deveriam ter recebido. Não sou eu que estou dizendo. É o Tribunal de Contas da União. Tudo isso poderia ter sido evitado caso o governo tivesse implementado um sistema. Um sistema com dados de aposentadorias, de pensões e também de remunerações concedidas por União, Estados e Municípios. A criação da base integrada é uma exigência da Emenda Constitucional 103 que trata da reforma da Previdência que foi promulgada em novembro de 2019, há três anos. E até hoje a plataforma não saiu do papel. O prejuízo foi apontado pelo TCU, Tribunal de Contas da União, em julgamento de dezembro do ano passado e na prática pode ser ainda maior. O pente fino mirou apenas R$ 9,8 bilhões em pagamentos indevidos, efetivamente identificados e cancelados pelo Ministério da Cidadania. No entanto, a Corte estima que o governo gastou R$ 21,5 bilhões a mais do que seria necessário. Olha só, o governo gastou R$ 21,5 bilhões a mais do que seria necessário. Ou seja, teve muita gente que era para ter recebido e não recebeu. Você conhece alguém que era para ter recebido auxílio emergencial e não recebeu? Você conhece alguém que recebeu só uma parcela de R$ 600,00? Aí cortaram e mandaram contestar. Até hoje está esperando. Você conhece alguém que fez contestação e espera até hoje o resultado dessa contestação e não saiu? Enquanto isso, teve milhões de brasileiros que tinham carro do ano, carro zero, eram militares, fazendeiros, produtores, viviam muito bem, foram lá e fizeram, na maior cara de pau e receberam. O governo bateu em cima, pediu para cobrar, devolveram. Não todos, alguns devolveram, outros não. Você conhece alguém que era para receber auxílio e não recebeu? Quanta injustiça, né? Pois é, a corte estima que o governo gastou R$ 21,5 bilhões a mais do que seria necessário, considerando as regras de elegibilidade ao programa. Entre elas, não ser beneficiário da Previdência nem servidor público. Além disso, os auditores chegaram ao número observando o motivo das suspensões analisadas. Se o beneficiário era aposentado do INSS ou o servidor público, entre outros impedimentos que seriam identificáveis no sistema integrado. Que coisa, né? Nem todos os cancelamentos traziam esse nível de detalhe. Por isso, não foram contabilizados pelo Tribunal de Contas da União como evitáveis. O gasto total com auxílio foi de R$ 295 bilhões só em 2020. A reforma da Previdência estabeleceu que a União deveria criar um sistema integrado de dados contendo informações de remunerações de servidores civis e militares, aposentadorias e pensões de todos os regimes previdenciários, além de benefícios assistenciais como o PPC, que é o Benefício de Prestação Continuada. Você conhece alguém na sua cidade, dono de mercadinho, de mercearia, de açougue, que você soube que chegou a receber auxílio emergencial? Deve ter conhecido, né? Recebeu alguém? Precisa falar quem foi, né? Mas diz aí, qual foi a cidade onde você mora que aconteceu isso? Milhares de cidades. Muita gente recebeu. Policiais. Servidores públicos. O que mais? Donos de supermercados, de mercadinhos, de açougues. Donos de lojas. Pessoas que tinham carro novo, zerado. Carro do ano. Você sabia que o intuito do auxílio emergencial era para ajudar as pessoas pobres, as pessoas que eram consideradas MEI, microempreendedores individuais, as pessoas que estavam sem emprego. Você conhece alguém que fez contestação e até hoje não recebeu? E vai continuar esperando, porque o governo não falou mais de contestação e esqueceu. Apenas atendeu agora, depois de muita pressão, pagar o auxílio emergencial aos pais-chefes, que agora sim vão receber 3 mil reais, que deve ser em fevereiro, talvez deve ser em março, 1 milhão e 283 mil pais. Com muito suor, com muito sacrifício, com muita pressão, a opinião pública batendo em cima, o governo agora vai pagar. Mas e os demais que fizeram lá a contestação? O governo nem fala mais. Nem fala mais. O texto dizia ainda que todos os poderes da União, estados e municípios, deveriam fornecer as informações necessárias para a estruturação do sistema, para evitar colapso, ou seja, para evitar que pessoas que precisavam receber, deveriam receber. E pessoas que não precisavam receber, deveriam ficar de fora. E aí, uma falta e uma desorganização geral. Uma coisa que, se a plataforma tivesse funcionado, que foi aprovada em 2019, teria evitado agora aí muitas injustiças. desde a criação do auxílio emergencial, órgãos e controles se dividiram em diversas frentes para ajudar o governo a identificar pagamentos indevidos. Foram notórios casos de servidores públicos e militares às forças armadas, recebendo ajuda que deveria ser paga apenas aos vulneráveis. Você viu isso aí, não viu? No âmbito da apuração do Tribunal de Contas da União, o governo federal alegou que ainda precisa regulamentar a criação do sistema, que permitirá o cruzamento instantâneo das bases de dados do INSS, da administração federal, entre outras. Mas a Corte de Contas afirmou, na instrução do processo, que já existem normas legais, que possibilitam a implementação do sistema. Registra-se também que outras políticas públicas são impactadas pela falta de integração de dados, prevista do normativo constitucional não se restringindo ao auxílio emergencial, disse em seu voto o relator do processo, o ministro Bruno Dantes. O que preocupa, depois de tudo isso, sabe o que é? É o Auxílio Brasil. O Auxílio Brasil é a nossa maior preocupação. O que tem de pessoas que ainda ficaram de fora do Auxílio Brasil, pessoas que, simples, humildes, você conhece pessoas pobres, que estão desempregadas, que se enquadram em todas as exigências do governo, e, no entanto, ainda nem sequer receberam um aviso, mas pessoas que já fizeram o cadastro único, mas ainda não foram solicitadas, não foram selecionadas. E o que preocupa é isso, é acontecer de novo outros casos de injustiça. É por isso que eu sempre digo, se você conhece alguém que está fora do Auxílio Brasil e se enquadra, tem todas as chances, manda esse vídeo para ele, para ela, ó, avisa ela, avisa ele, faz seu cadastro único, atualiza seu cadastro único, vai no Crais, procura lá se já foi selecionada, se já foi selecionada. Eu sempre lembro, esse programa Auxílio Brasil vai entrar na história. Agora serão 17 milhões de pessoas que vão receber no mínimo R$ 400, a partir do dia 18 de janeiro. Também serão selecionados aí milhões de brasileiros para receber uma ajuda do gás. Durante cinco anos, vão receber 50% do valor médio, começando agora com 5 milhões 580 famílias. Mas não para por aí. Mês sim, mês não, novos beneficiários irão receber. O governo quer atingir 19 milhões de pessoas até setembro de 2023, recebendo gás dos brasileiros. O governo não quer parar em 17 milhões do Auxílio Brasil. O governo quer chegar a 20 milhões. Tem dinheiro para isso. Aprovou a PEC com 106 bilhões. Vão colocar novos beneficiários sim. Por isso, a gente precisa acompanhar isso para que não haja mais injustiça. Pessoas que merecem receber o Auxílio Brasil devem ser selecionadas para não acontecer o que aconteceu com o Auxílio Emergencial. Tanta gente foi injustiçada. Tanta gente que passou fome, enfrentou a pobreza, deveria ter recebido e não recebeu. É injusto isso. Muita gente que foi lá, fez a contestação e até hoje, estamos hoje no dia 9 de janeiro, domingo, 9 de janeiro, até hoje tem pessoas que esperam ainda o resultado da contestação. E o tempo? É muita injustiça. Deus queira que não acontecesse agora no Auxílio Brasil. Deus queira, porque seria injusto demais. Você já deu joinha, já deu like, é importante, faz isso. Você que gosta do nosso trabalho, você que aprecia as nossas informações, desse outro lado aqui, é para você se inscrever. Está vendo aqui embaixo o nome de inscrever, se destacar de vermelho? Clica nele, fazendo isso, vai aparecer um sininho, no meu sininho, você clica em todas as notificações. Para quê? Quando tiver vídeo novo, o próprio YouTube irá avisar você. Fez isso? Estou confiando em você, seja bem-vindo aqui ao nosso canal, o canal campeão. Estou lá no Instagram, lá no blog Alex Silva. Se você quiser estar na minha lista de amigos, teria o maior prazer. Vai no Instagram, blog Alex Silva. Excelente domingo, ótima semana a todos, pessoal. Até a próxima. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri